Olha só, o dia das mesmas tá chegando, né? E você tá querendo presentear a sua mãe, mas a grana, ó, tá curta. Aí, sabe aquele momento emocionante que você vai ter com a gente? Pois é, nós vamos te proporcionar esse momento, porque você vai poder dar um kit de oboticário pra deixar a sua mãe assim, ó, cheirosinha, você dá aquele abraço apertado, né? Sabe, aquele beijo carinhoso, porque não tem presente melhor, né? Na verdade, um beijo, um abraço pra uma mãe, vale muito, né? Então, pra participar é simples, basta você mandar um vídeo. A gente já tá recebendo tanto vídeo lindo, tanto vídeo carinhoso, que você pode mandar o seu agora mesmo, ó, 999359918 com uma frase pra sua mãe. A mais criativa vai levar aí essa super promoção, vai levar esse kit de oboticário, e a promoção é válida até amanhã, viu? Amanhã, ó, encerra amanhã. Tá esperando o quê? Participe!